Bats... Hahaha... Vá de olhar, vá de ô... Música 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 Pelo menos tem porta agora. Agora é, vai passar duas portas Tá batendo no ar, mas tem um acionado aí bacana, hein? Eita, sequestrado de novo, hein? Uhum Isso aqui em Mk2 nós temos um caminhão moderno Que dá pra levar sequestrado Não, né? Que dá pra entrar dentro Tem Mk2 que paga, né? É muito escuro, né? É muito escuro, né? Hehe Olha o bagulho do caminhão Dá pra roubar as molas igual a do B-real Nossa, eu quero travar Skate, skate, skate Nossa Agora caiu Por que tu tá desportando pra fora? Nossa Ah não, fechou Vamos quebrar uma porta Tem que quebrar Tá Eu tô tentando fazer você não cair Eu tô tentando fazer você não cair Eu tô tentando fazer você não cair A porta está entortando aqui Porque se não aí tá aí Tá entortando e não tá abrindo É É Ah Tem que Pressionar dentro Eu puxei uma Mk2 Aí tá aí tá aí tá Oooooooom Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Tô chegando, tô chegando Ah Nossa, só o caminhão levando tudo. Tô com o manéco puxado, hein? Agora vai, agora vai. Tô com o manéco puxado, por isso que não tá andando. Eu acho que entortou demais e agora eu enganchei. Engancheu de Deus. Vai lá. Nossa, agora... Abriu a ponta-forte. Abriu a ponta-forte. Abriu a ponta-forte. Abriu do lado agora, que legal. Tem que bater com tudo no chão. Tem que dar um porcada bem forte. Dá um porcada bem forte. Dá um porcada bem forte. Ai ai. Tenta abrir aí. Não sei o negócio. Pegar? Você não tem o negócio? Claro. Poxa cá, poxa cá tá muito bom no caminhão, velho. Tá bom. Não sei, tá? Eu até percebi. Ah, o cara tá morto do mundo, velho. Ah, abriu. Poxa. 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 Vamo lá. Ai, abriu, abriu, abriu. Poder mexer. Ai, ai. Ai, ai ai, moleque. Tenta quebrar uma porta agora. Vai em uma parede, quebra uma porta. Olha que coisa, só pra quebrar essa porta. Pelo abro pra aqui de dentro. Eita, certo. Já baguei nem tempo, né? Tem que... Não, tipo, nesses murinhos aí, é só sair da ré e empurrar. Segura a porta aí. Abre a porta aí, Dan, na esquerda. Abre. Puxa, puxa. Esse daí foi feito pra fofato, ó. É, mas ele podia quebrar, hein? Peraí, um caminhão, um caminhão aqui. Peraí, um caminhão. É meu mesmo, eu sou mesmo. Abriu a porta aí. Tá aberto, tá aberto. A outra? Pode ser assim, né? Pode levar a outra, vai. Tô fechando, ele tá fechando. Tô preso. É o merda, fechou. Será que é do negra? O meu vai ser o outro. Aeeeeee. Pronto, mas agora a gente tá aqui. E aí, quando o meu pulou, o cara é doido. Tá um pouco. É. Ó, jogando. Quebra de asa, hein? Tá muito tortado aqui dentro. Não tem noção. Antes, antes de entrar dentro do aeroporto, chama o MK2. Acho que a gente vai precisar. Vou chamar ela aqui, que você vem me cair dela. Vai, vem muito onde ele flota. A costa daqui, ó. Você que já ajudou pra virar, tá? Ah, a gente vai ter que deslagrar o caminhão. Você precisa de alguma coisa, hein? Um dos seus caminhões? Ah, a gente vai ter que deslagrar o caminhão. Está indo pra você. Agora que eu desço a porta, ele abre automaticamente, né? É, vem lá. Cadê a morte? Eita, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Tá ali, tá ali, ó. Ali, ó. Vai lá atrás. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Ah, vai, 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 vai. Eu tô achando que ele sabe onde ele tá. O cara tá indo lá também, velho. No lugar certinho, mas tá indo. Ah, não, não viu? Ah, se ele sabe onde ele tá aí, ele tá chitado. É chitado. Ah, não, ele só tá dando a volta. Bata ele não, senão aí pode colocar ele. Ah, muito eu não vou. É. É o cu. Um 800. Um áculo? Pior avião pra... Pior avião pra... Coisas tipo de coisa. Hehe. É o caminhãozinho, né mano? Hã? Acho que o caminhão. Eu acho que o outro caminhão não abre, porque esse aqui tava de travado, né mano? Acho que o outro fica travado, acho que não abre isso nenhum, né? É. Mas é tristeza, gente. Vai ter um LH ali. É? Oh shit. É igual ali. Depois a gente tenta voltar, vai que eu não sumiu, mas vai que é o... É o sortudo. Fala o seguinte, pega o helicóptero, é o caminhão. Volta o caminhão. É, eu também. Tô andando com ele. Tô andando com ele. Ai, a gente tem 20 minutos. A gente tem 20 minutos. Deixa eu apagar ele aqui. Bom, tá aqui, ó. Tá aqui. Tchau, olha. Caminhão puxa malone ainda, ó. Puxa, ó. Caminhão puxa malone, vai te chegando. Por isso que é caminhão vida louca. Vambora. Quero que eu vou perceber que a gente perdeu 10 minutos. Ei, nossa, o global sinal já tá ativado já e eu vim pra voar. Se não, e se começar desde seu prédio pro... Assim, seu prédio é mais forte. Quem sabia que ele dá pra escapar de míssel. Tem míssel? Não, mas dá pra escapar, porque eu tenho um desse, né? Ah, você não desse, né? É muito ruim. É. Não, mas dá pra escapar. O que você tá indo? Tá brigando aqui, ó. Tem negócio pra eu entregar na cidade. Entrega o da cidade aqui, né, tá? A gente vai ir pra cima. Vai na frente, então. Não me engano. É o primeiro que quer. Esse bode é amarelo, né, pra entregar, né? Você tá abrindo seu prédio executivo? Sim. Tem um lá perto. Ah, essa bolinha amarela, né? Que você vai fazer, né? Uhum. Vamos lá, tá protegendo aí. Tô tentando chegar perto de você. Tô tentando ver se tem um... Não tem o... O turbo dele, quando o corpo se esvaziava... Tem, só que eu tenho... Eu tenho que ficar parando. Não se apagar não, só vai enchendo. Aí depois solta tudo, aí pega na metade. Aí quando eu deixei no máximo, você pega pra lá. Tem que saber. Eu também não sabia, só descobri na missão. Quando eu tava voltando lá, eu sabia. Isso, depois aí você vai pegar a esquerda. Tá aqui aí, ó. Aqui do meu lado. Eu tá aqui no paraquedas. Aqui, aqui, aqui. Esquerda, esquerda. Foda. Isso, peraí. Era por isso que eu morro chegando. Ixi, tô com uma dancha mil pra fujar, hein. Opa, opa. Não tá batendo não. O trabalho... Tudo isso ali. Esquerda, 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 esquerda. Embaixo. Aqui, ó. Tem uma aqui já, ó. Orquestro mesmo. Da cidade mesmo? É porque depois a gente vai fazendo zigue-zague. Se não, tipo, quem passa um pra baixo fica, tipo... Uma linha aqui, outra linha ali, outra linha aqui. Não, não. Cada outra. Aí depois daí você vai pegar a direita pra segurar lá em cima. Depois dá essa. Daí vai ter um botão em volta perto. É de fato. Não, nem um lá em cima não. Não entendo. Pode, na casa não aperta, hein. Se agora é de leite? Olha lá. In de cima. O que? Porque какую 추천ar? Só que tá aí mesmo? Olha lá. Por que eu não posso ter esse procurado? Porque eu tô convidando te acompanhando... Mareta, eu tô... Paraca, eu tô... Eu tô, tô tomando tanta de fumaça. Tô impressionante que nenhuma polícia apareceu. É uma fumaça. É uma molde. Segura direito. Pior que ninguém tem letra ali, que ela tá uma fumaça vermelha. Queimada, né? Queimamos o bicho aí, cai com vermelho. Olha lá. Deve ter uma moldinha, uma barba usar alguma. Diz que você tá nesse sentido. É pra aí mesmo. Chega. Eu tô fazendo desigualdade quando você tá ruim, tá ligado? Tá subindo e descendo. Tem uns dois debaixo ainda, tá? Sim. Tem uns dois debaixo. Tem uns dois debaixo. Tá se pegando usando, viu? Pegou. Pegou raspando. Tá atrás do fogueto de fogo. Escutiu. Tá todo. Tu viu? Mecânico, hein? Olha lá. Olha que coisa que eu tô com esse cigarrinho. E esse que ele deve no interior, né? Direito. Vamos lá. Tente de fumaça. Como é que a polícia nos entra? Não dá pra entender mesmo. É. Tô culpado, né, mano? Tô culpado. Tô culpado. Tô culpado. E por isso não tem nenhum horrível aqui passando arrasante. Liga a fumaça. Então. Agora tem um na barragem. Barragem? É atrás? É a barragem. Poxa, mas ela é lá embaixo também. Ah, não. Tá caminhando. Tchau. 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 Tchau.